Agora a informação mais importante que eu vi relacionada a essa notícia hoje foi a de que a investigação começou depois que André Mendonça se tornou ministro da justiça. Então a gente começa a fazer uma ligação com esse atraso na marcação da sabatina dele para o STF. A gente começa a entender um possível motivo para Davi Alcolumbre não querer André Mendonça no STF, não querer um juiz supremo que conhece tão a fundo a família Alcolumbre de relacionamento de primo de Alcolumbre com o narcotráfico, o que é gravíssimo, gravíssimo, e narcotráfico internacional. Essa fazenda dele, propriedade dele, teria essa pista de pouso para ser um ponto de parada, um meio do caminho entre aviões que vinham da Colômbia, da Venezuela, com drogas, com drogas pesadas e daqui distribuiria para vários pontos do Brasil. E aí